Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Olá nação rubro-negra, galera Flamengo e São Paulo, 3x1 Mengão É isso aí galera, 3x1 Mengão Jogão de bola, foi jogão de bola mesmo Onde o São Paulo deu o seu melhor Confesso que o São Paulo apertou o Flamengo Os caras tiveram mais de 20 e escanteio O Flamengo se teve 4x5, foi muito Mas o Mengão foi preciso na hora de fazer os gols O Mengão foi preciso, não perdoou Na hora de fazer o gol, os atacantes responderam a altura Mas foi um jogão de bola Foi um jogão de bola O Flamengo tem que continuar com o pé no chão Se a gente continuar com o pé no chão, a gente vai pra cima dos caras e dá pra ganhar É isso aí, é Vitor Cebolinha fez o seu primeiro gol É Vitor Cebolinha, seu primeiro gol E o São Paulo, a torcida do São Paulo, 51 mil torcedor Eu confesso que eu achei que o São Paulo ia ganhar do Flamengo E só tava dando São Paulo Confesso que passou nervoso Mas deu Flamengo É isso aí, nação rubro-negra Deu Flamengo O nosso Mengão tá jogando Jogando muito Os caras foram pra cima Souberam segurar o tempo na hora precisa Na hora que viu que o São Paulo tava indo pra cima Os caras seguram o tempo E conseguimos sair lá com um resultado muito ótimo Perfeito É isso aí galera Eu vou ficando por aqui E eu peço a vocês que deixem aquele like poderoso Porque aqui é Flamengo E eu cheguei sozinho Ele vai dar um pouco